Algumas pessoas desprevenidas que não sabiam da greve de trabalhadores da ACP foram hoje surpreendidas com a notícia de vários comboios suprimidos na linha de Sintra. As queixas passam sobretudo pela falta de informação. Só já na estação é que tomamos conhecimento que tinham sido suprimidos muitos comboios. Sou ucraniana, estou aqui já há 11 anos, mas eu adoro português, Portugal e tudo, mas estas greves não adoro. É a linha de Sintra? É. Você já sabe que o próximo é às 13h40? Só. A sério. Não acredito. A sério. Eu tenho a visita marcada para as 13h30 e agora como é que eu faço? Este primeiro dia de greve foi decretado por uma plataforma de sindicatos que reivindicam uma compensação financeira pela perda de poder de compra em 2022. A paralisação terá a duração de 24 horas para os dias 23 e 26 deste mês e prevê ainda uma greve ao trabalho suplementar. O que é o último dia? O que é o último dia? O que é o fim? Obrigado.